Ele apareceu nesse domingão. Quem, Fernando? Quem apareceu? O placar que eu mais gosto. Só que não, né? Só que não. O placar de 1x1 apareceu nos dois jogos desse domingão. Pior do que 1x1 é só 0x0. Fala, galera! Beleza? Não deixem de curtir, se inscrever, ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, você acaba de encontrar. A melhor forma de você ajudar o YouTube a divulgar o nosso trabalho é curtindo o nosso material. Se comentar, então, vixe, aí é top de linha, hein? Pessoal, então vamos lá, né? Domingão, aconteceram aí dois jogos na nossa Série B, rodada 24. Lá em Manaus, na Arena da Amazônia, nós tivemos Amazonas contra o Ceará. E em Goiânia, nós tivemos o Goiás contra o Paysandu. Vamos falar, então, sobre cada um desses dois jogos, comentar um pouquinho, né? Principalmente a situação das equipes e depois olhar como que foi esses gols das equipes e falar um pouquinho também da classificação. Começando aqui, então, por Amazonas e Ceará. Amazonas e Ceará, inclusive, teve polêmica. Vou tentar achar aqui pra mostrar pra vocês. Mas, logo no primeiro tempo ali, aos 7 minutos, uma bela jogada do Matheus Serapim, que cruzou na área para o Eric Varão, o volante, subir sozinho dentro da área defensiva do Vozão e marcar o gol, né? O Amazonas, então, sai na frente 1x0. Dentro de casa, o cenário tava bom, tava interessante, né? Aí, no segundo tempo, o time do Ceará acabou chegando, né? Logo ali no final do jogo, aos 42 minutos, com o Jorge Ricaldi, que entrou no lugar do Patrick De Luca, né? Entrou no lugar dele ali e o Ricaldi acabou marcando, né? O gol de empate do Ceará. Mas, a polêmica foi a expulsão do Miranda, inclusive, o treinador do Amazonas, revoltadíssimo. Vou mostrar aqui pra vocês. Professor Rafael Lacerda, revoltadíssimo. Eu queria mostrar, porque teve agora reunião de árbitros, determinações, tem que determinar o que o árbitro fez aqui. Depois eu convido todos vocês a verem o lance da expulsão do Miranda, o Miranda não encontra o jogador do Ceará. É vergonhoso, a gente hoje foi ruim, o palavra é essa, ruim. Ele inverteu as faltas e o lance capital, ele expulsa o jogador que não toca no atleta do Ceará. Só ele conseguiu ver isso. E até pra confirmar a expulsão, o que ele fez? Ele foi até esperto. Ele deu o amarelo e o vermelho, porque se ele dá o vermelho direto, o VAR pode intervir. Ele já deu o amarelo, estranho, né? Ele já deu o amarelo pra depois dar o vermelho, porque nessa situação o VAR não pode intervir. Mas é a questão do peso da camisa do Ceará, o VAR não tem culpa de uma defesa de hoje. É, eu discordo na questão dele querer jogar um pouquinho a culpa pro Ceará, porque o Ceará também vem aí sendo bem prejudicado pela arbitragem em alguns jogos. Na verdade é ruidade mesmo, tá, Rafael Lacerda? É falta de critério da nossa arbitragem do futebol brasileiro. Falta de... é, critério, a forma, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Estou usando aqui a página do meu parceiro Esporte Manaus Oficial. Sempre dá uma força ali pra nós. Então, olha aqui o lance agora pra vocês verem aí, ó. Isso não existe. Não existe. Não pegou no cara, gente. Meu amigo, é de ficar muito questionado mesmo aí esse lance, né? Então a partida terminou aí 1x1 e aí o torcedor do Amazonas com certeza ficou pilhadíssimo. Não deveria ter tido de jeito nenhum essa expulsão. Rafael Lacerda, tem razão nessa reclamação aí. Tá na bronca e com razão. Só discordei dessa parte dele jogar pro Ceará. O Ceará também vem sendo bem prejudicado. Questão de peso de camisa e tal. O Ceará vem aí de alguns erros aí da arbitragem também. Um exemplo é contra o Mirassol, né? Achou um pênalti. Um finalzinho lá que o Mirassol venceu o time do Ceará. Um pênalti inexistente também. Então, a arbitragem do futebol brasileiro precisa sim ser revista, tá? Muito bagunçado. Agora vamos para o outro jogo, né? Que rolou no domingão, que foi em Goiânia. Goiás e Paysandu. Pensa num jogo. Um jogo bem abaixo do que a gente espera. Primeiro tempo, né? 0x0, sem muita coisa assim. Se não falar, não teve nada. Teve o amarelo do Marcão e o do Lucas Maia. No segundo tempo, o Wagner Mancini já começou fazendo três modificações pra tentar ver se o Goiás rendia mais. Tirou o volante Marcão, colocou o Luiz Henrique pra tentar dar um pouquinho mais de criação na saída de bola. Colocou o DG no lugar do Sander. E o Aloysio sentiu e acabou saindo dando lugar ao Edson. E aí, nessas mudanças aí, o Goiás chega ao gol com o Rafael Gaba. Mas, assim, não jogando aquele futebol, o Goiás ainda não deu liga nessa competição. Já estamos aí com cinco rodadas do segundo turno. A hora de dar liga tá aí, né? Já tá passando a hora. E aí, vou chamar a atenção pra vocês. O Wesley Garcia, né? Entrou em jogo aos 30 minutos de jogo. Ele entrou no lugar do Juninho. E aos 33 minutos, ele marca um golaço. Tirando o goleiro Tadeu, já já vocês vão ver o gol. E aí, eu não entendo. Até perguntei lá nas minhas redes sociais. Inclusive, se você não me segue ainda nas redes sociais, já siga aí. Né? Tabela 1. Perguntei lá. Poxa, como que esse cara, como que esse Wesley Garcia é banco, gente? Como? Como? Não tem uma explicação. Ah, ele é jogador de segundo tempo. Como assim? Deixa o cara, dá tempo de jogo pro cara. Ele é o artilheiro do time com seis gols na Série B. Não entendo. Fez um golaço. E o Paysandu empata, né? Mais uma na Série B. É um dos times que mais empata. Ele, o Brusque e o América. E é isso. Ficou um a um. Resultado que não foi bom, assim, pra nenhum dos dois times. Então, vamos agora ver os gols. Que é o que a gente gosta de ver, né? Gol. Futebol é pra ter gol. Por isso que eu não gosto do zero a zero. E agora tomei birra de um a um. Vai ter um a um, assim, nessa Série B. Você tá doido, gente. Não pode ter estando de um a um, não. A gente precisa que o time vença, ganhe jogo. Vamos lá, ó. Começando, então, aqui com o Amazonas fazendo o gol. Matheus Serafim fazendo um salseiro danado. Vocês vão ver aí, ó. Olha lá, ó. Ó, Luan, toca pro Serafim. Serafim, finge que vai, não vai. Opa, vai pra lá que eu vou pra cá. Cruzou na área. Varão! Gol! Sozinho, hein? Sozinho. Subiu sozinho. Sozinho na zaga do Bozão, lá, ó. Caixa, caixa. E aí? O Ceará vai e chega a esse gol aí. Mais uma falha, né? E aí o Jorge Ricaldi não perdoou. Desconcentração, vamos chamar assim, né? Desconcentração. Olha lá. Não deu. Um a um. Amazonas empata em casa. O resultado, a vitória tava levando o Amazonas lá pra oitava colocação, se não me engano. Ou mais, né? O time ia tá colando lá na parte de cima da tabela. Não foi dessa vez ainda, né? Ainda não foi dessa vez. E agora o jogo do Goiás contra o Paysandu. O time do Goiás sai à frente no placar. Todos os gols saíram no segundo tempo, ó. Menino Paulo Baia, que foi muito questionado aí, ó. Deu assistência pro gol. O gol do Gava. Gava foi lá e marcou um a zero pro Goiás. Assistência do Gava. Assistência do Paulo Baia. E ó lá, o Gava feliz da vida. E aí depois, olha o Wesley Garcia. O que que ele faz, ó? Domina. Pensou. Ele já viu que o Tadeu tinha deixado o outro canto lá, ó. Chape. Toma, Tadeu. Olha, ó. Tá. E bravo, amigo. Olha lá o olhar dele, ó. Fulminante pro banco de reserva, ó. Tipo assim, ó. Pô, cara. Me coloca pra jogar, L dos Anjos. Me coloca, cara, ó. Marrenton. Me coloca pra jogar, cara. Tô rendendo. Tá mais ou menos assim. Que corinha vai ter que ser assim mesmo. Porque o L não coloca o menino pra jogar, ué. E agora a classificação focando nesses três times, tá? O time do Ceará, 36 pontos. Que empatou aí, ó. Está aí a três pontos do G4. O time do Goiás, que também jogou 33 pontos. O Goiás tá com uma rodada a menos. E temos o Amazonas com 32 pontos. Estava indo a 34 pontos. Estava indo lá pra oitava colocação. Mas aí o empate, né? Fez com que o Amazonas voltasse ali pra parte de trás ali da tabela. E quem também jogou foi o Pai Sandu, né? Olha aí o Papão. 27 pontos. Abriu aí cinco pontos do Z4. Não é suficiente ainda. O Papão precisa descolar mais desse Z4. Essa zona de perigo, tá? Mas esses foram os jogos desse Domingão. E aí, curtiu? Ah, eu não curti não. 1x1, cara. Curti não. Mas tá bom. É isso aí, né? Temos que falar após jogo e tal. E esses foram os jogos. Só uma deixa aqui pra vocês, ó. Segundona, né? Segundona tem jogo também, tá? Tem rodada 24 acontecendo. Até agora foram aí quatro jogos. Seis jogos, né? Da rodada 24. Faltando aí quatro jogos, ó. Esporte e Ituano. E também Operário e Brusque. Esses são os jogos da segunda. Terça-feira fecha a rodada com Mirassol e América. Guarani e Curitiba. Então é isso. Beleza, pessoal? Não deixe, então, de curtir, se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo aqui dos times da Série B do futebol brasileiro. Tamo junto e até a próxima. Eu falo aqui dos times da Série B do futebol brasileiro. Eu falo aqui dos times da Série B do futebol brasileiro.